Vocês sabiam que a IACAL é distribuidora oficial da Golden Tech? A Golden Tech é uma marca brasileira que atua no mercado de soluções tecnológicas há mais de 20 anos. A parceria da IACAL com a Golden Tech é de longa data, porque nós confiamos na qualidade e no custo-benefício de todos os produtos da marca. Ela tem uma gama completa de produtos, desde mouse, teclado, projetores e caixas de som. E é por isso que nós indicamos Golden Tech para o seu negócio. Acesse nosso site www.iacal.com.br e encontre os produtos ideais para sua venda.